Dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo, tampas do cabeçote Titan 160 para Sidney. O produto foi embalado aqui em várias camadas com plástico isopor. Está aqui as cartas e o papel da promoção vai colocar dentro da caixa. Agora o produto aqui bem embalado também, dentro da caixa. Vamos colocar esse sistema aqui, para não deixar o produto ficar balançando e vamos colocar esse reforço por cima.